Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. A cada episódio, um conceituado profissional aborda dois temas distintos para depois fazer a ligação entre eles. Nós sempre convidamos também alguns estudantes para que os seus questionamentos ampliem ainda mais o entendimento. Os dois pontos do programa de hoje são identidade e multiplicidade. E para falar sobre eles, o psicanalista Felipe Grillo. Palavra é grade, cela, prisão. Guarda de poesia. Palavra é delírio. Palavra é palavra. Quando a gente define algo, a gente está, de alguma forma, limitando esse algo. Pelo que ele é e pelo que ele não é. São identidades que, de alguma forma, são criadas a partir das oposições. E que elas sustentam essas oposições. A quem interessa essa identidade? Para definir quem? Para confirmar que certezas? O eu, o homem, o sujeito, é uma criação e uma criação datada. O que é modificado a partir de determinantes culturais, sociais e históricos. Ser homossexual hoje é diferente do que foi na Grécia. E talvez a gente não pudesse nem falar em homossexualidade na Grécia. Esse título, homossexualismo, que no caso veio ligado à doença, é uma herança da psiquiatria. Travesti, quando se veste de mulher, ele não está simplesmente reproduzindo uma mulher. Ele está criando algo a mais. E ele está mostrando o quão essa mulher também é uma construção. Na contemporaneidade, o que a gente percebe é um vício em identidades. Para não entrar em contato com isso que é da ordem do humano. E que é da ordem da diferença. E essas pessoas que estão viciadas em identidade, elas acabam necessitando de um outro alguém que diga como elas devem ser. Então a multiplicidade é a gente poder expandir isso. Isso é poder entender que, na verdade, a palavra é ilusória. A gente é cobrado o tempo todo para estar se colocando em determinado lugar e dizendo quem eu sou. É a famosa carteirinha. O que motivou suas pesquisas sobre as questões da multiplicidade? O que é a crise de identidade nesse contexto? Como é ser viciado em identidade? O Felipe Grilo é graduado pela UFRJ em desenho industrial e bacharel em psicologia pela Universidade Gama Filho. Participou do projeto de extensão em psicologia jurídica da Universidade Gama Filho e atualmente curso após graduação em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro. Esta foi uma pequena amostra desse episódio. Para assisti-lo na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se gratuitamente e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Quando eu chamo isso aqui de cadeira, eu estou dizendo que isso aqui não é nada além do que uma cadeira. Quando a gente dá um nome, a gente está fechando todas as possibilidades de ser humano ser qualquer outra coisa. A gente está fechando todas as possibilidades de ser humano 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 ser humano